A gente volta aqui ao estúdio para conversar com o Marcelo Martins, especialista em Direito Trabalhista, Direito Previdenciário. Está tirando dúvidas suas sobre esses dois assuntos hoje. Marcelo, várias perguntas chegam. Tem uma aqui que, para mim, ficou complexa e é uma pergunta grande. Eu vou tentar resumir. A Letícia, ela disse que trabalha em um hospital municipal que é administrado por uma organização social de saúde. A Prefeitura informou que a empresa atual que faz a gestão teve o contrato rescindido. Uma nova organização assume a direção, só que essa nova empresa diz que não vai subrogar os contratos. A empresa atual não tem como pagar os direitos trabalhistas e a nova gestão diz que vai fazer uma seleção para avaliar a recontratação de funcionários. E a pergunta dela é que obrigações a nova empresa que assume agora tem que ter com os funcionários. O nome dela é Letícia. Letícia, olha só, uma situação bastante comum até. A CLT, ela tem dois artigos no seu conjunto de normas, o artigo 10 e o artigo 448. Esses artigos, eles dizem o seguinte, que nenhuma alteração na estrutura jurídica da empresa prejudica os direitos dos trabalhadores. Ok? Então, ponto. Quando há uma sucessão, e esse é o caso, essa sucessão, ela não vai alterar os seus direitos. Porém, a empresa que está sucedendo a anterior, ela não é obrigada a ficar com os trabalhadores. Ela pode dispensar, inclusive, todos eles numa única tacada. Perdoe a expressão. Feito isso, ela tem a obrigação de indenizar cada um. Agora, o que pode acontecer, que seria o mais normal, natural, é haver a sucessão e não se altera o contrato. Apenas lança-se a anotação na carteira de trabalho que, a partir de tal data, a empresa responsável é a empresa X. Veja, com isso, existe um grande desconhecimento até de algumas empresas, de alguns gestores, de alguns gestores de RH, que acham que quando uma empresa assume uma outra, ela tem que dispensar aqueles funcionários fazer nova contratação. A lei não exige isso. Então, seria o caso de verificar se esse é o caso. Ou se quem está sucedendo a anterior realmente não tem interesse em continuar com um, uns ou alguns dos trabalhadores do conjunto. Mas a empresa que assumir, ela assume o ativo e o passivo também. Infelizmente, os trabalhadores acabam sendo um passivo. Mas, volto a insistir, não é necessário fazer nenhuma alteração no contrato de trabalho, a não ser lançar marginalmente na carteira profissional, que, a partir de tal data, a empresa responsável é a empresa XPTO. Ok. E olha só, a pergunta intrigante também da Jane. Ela disse que tem uma empresa, Jane, ficou doente e aí ela recorreu, foi recorrer ao auxílio doença, mas aí ela descobriu que ela só fez os pagamentos da empresa, não fez os pagamentos dela mesma. E ela pergunta, dá para pagar os atrasados agora e ainda ter direito a esse auxílio? Veja, o auxílio doença, ele é devido em razão da doença. Se a doença existe, você tem direito. Aí você vai ter que ir até o INSS, fazer o pagamento e requerer. Corre risco do INSS indeferir, porque, infelizmente, Jane, existem muitas fraudes nesse tipo de atuação. Mas é óbvio que não deve ser o seu caso. Você deve ter aí, de fato, uma indicação médica de afastamento de doença, de impossibilidade de trabalho. Mas aí, realmente, você tem que fazer o recolhimento da Previdência. E ela vai dizer, provavelmente, que vai indeferir o seu benefício, dizendo que não há carência, não foi coberta a carência, tá bom? Que é o tempo necessário. Que é o tempo mínimo para o auxílio doença. Se fosse o auxílio acidente, esse não tem carência. O auxílio doença tem carência. Certo. Marcelo, quero agradecer muito, mais uma vez, pela sua companhia com a gente. O tempo passa voando aqui e é bom que você consegue sempre esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Eu que agradeço. Boa noite, Hélio. Boa noite, telespectadores. Boa noite ao pessoal do Espaço EVS lá de São Paulo, Natália e Renan, tá bom? E a turma toda. Boa noite a todos. Boa noite.